Oi gente, Roberto Rirubíscaro aqui. Quando eu vi Paixão Fatal lá no catálogo da HBO Max, eu falei Oba, vou assistir isso. Era domingo à noite. Eu tinha deixado reservado já. Domingo à noite. Queria ficar, né, com a cabeça mais calma, treinar meu inglês, não precisa nem botar legenda. Geralmente eu não boto mesmo, mas aí eu não precisava nem prestar atenção direito. Porque eu falei, vou me divertir, né? É, não me divertir tanto, mas enfim, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. O que mais me chamou a atenção nesse atração fatal para adolescentes é o tanto de vezes que aquelas pessoas se trombam. O recurso narrativo do roteirista era, para que as pessoas se encontrassem, era fazer com que elas se trombassem. Elas enxergam menos do que eu, né? O filme abre com... tem um prólogo, né? Que é uma menininha e um menininho sentados no telhado de uma casa. Aí vai acontecer uma coisa que é para determinar que tem uma mulher louca no filme, tem uma psicopata. É uma atração fatal para teens, né? E aí depois pula para o presente e a gente é apresentado ao Scott, que é um loiro que todas as meninas gostam. Desde a professora de inglês, ex-professora de inglês, até uma menina tímida. Tem umas cinco moças que gostam dele e ele é especial. A única coisa que eu percebi de especial nele é que ele tem um talento para ferrar com aquela perna. A perna deve ter, assim, 200 mil cicatrizes. Nossa! Eu não vi nada de especial. Eu não sou menina. Se alguma menina tímida estiver assistindo, ouvir, ver esse filme, me fala o que aquele menino tem de especial. Ele é bonitinho, sim. Mas, bom, enfim. Todo mundo ama o Scott, que é, como eu falei, sem graça, né? Os atores todos são sem graça. Tudo parece numa nota só que eles têm. E aí tem uma menina que é bonita, só que ela é mega, ultra, doentemente tímida e tem um crush. Em inglês, o título é crush. Tem uma paixonite, tá afim daquele moço. É crush. Ele é crush. E daí, então, começam a acontecer algumas coisas. Sem graça. Tem uma menina lá que aparece uma das melhores amigas, uma das que gostava desse menino. Na janela dela aparece, assim, ele é meu. E aí, então, ele fala pra ela, é, tem uma menina que tá andando em cima de mim, que é essa aí, né? Essa moça super tímida. Então, essa moça que tem o negócio escrito na janela aí, você já sabe que tem alguém que é meio maluquete, ou parece ser maluquete, que tá afim dele. Aí depois, sei lá, tem três cenas e aparece... Essa menina recebe uma foto comprometedora, que foi armação. Então, ela já, mesmo sabendo que tem uma menina atrás, do melhor amigo dela, do cara que ela confiava e tal, ela culpa, claro, é muito mais fácil culpar o Scott do que a moça. E aí, essa menina que é a suspeita número um, né? Porque ela é toda estranha, ela come o cabelo. Só que é sem graça também. E ela também tem um fã. Então, parece que é um stalker do stalker, que fica estoqueando o cara que só vive mancando o filme inteiro. Eu achei, assim, super... Aí tem uma virada, mas não é um filme engraçado. Eu gosto quando é engraçado, sabe? Esse aí é tão nada a ver, é tão sensual, assim. Eu fui vendo e falei, nossa, de jeito sem graça. Será que teenager, adolescente, se diverte com essas coisas? Bom, eu não me diverti, não. Poderia ter um filme muito maluquete, muito delicioso, porque a virada é absurda. Nem eu estava esperando a virada. Talvez porque eu não estivesse esperando nada mais do filme, não estivesse prestando atenção. Mas a virada é maluca, tá? Não dá para acreditar em nada do que a gente vê no filme. Mas se fosse num tom jocoso, naqueles tons exagerados que eu gosto, tudo bem. Eu amaria, mas do jeito que está, não. Porque a virada é absurda. Tchau.